Nós éramos pequenininhos que a gente passava três dias na fazenda fazendo São João. Não era? Três dias de festa, fogueira, levantava bandeira, cantava, a vovó cantava. Se São João soubesse... Todo mundo sabe cantar essa música ou não? Se São João soubesse... Qual era o seu dia, descia do céu à terra, com prazer e alegria. São João se bem soubesse... Qual era o seu dia, descia do céu à terra, com prazer e alegria. São João se bem soubesse... Qual era o seu dia, descia do céu à terra, com prazer e alegria. Qual era o seu dia, descia do céu à terra, com prazer e alegria. Foi, pai, colocar a bandeira com alegria. Olá, meu senhor São João, hoje é o seu dia. Foi, pai, colocar a bandeira com alegria. Sim, é como a Clarice acabou de falar, é uma tradição, uma coisa muito bela. Porque nós, a família Maciel, nós temos recebido as grandes graças de São João. Então, eu não vou dar testemunho aqui, porque a gente vai ficar aqui a noite inteira. São imensas graças recebidas na nossa família. Então, nós vamos rezar aqui hoje, só pra ter mais certeza ainda de que os filhos deles da terra são almas bondosas, generosas, filhas de Deus, mesmo que honram a tradição. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.